Fala galera, dando um rolezão aqui pela rua Eduardo É a Avenida Borges de Melo, rua Eduardo Dourado da Fonte Borges de Melo, rua Eduardo Dourado da Fonte Tem um vento né Avenida Borges de Melo Rodoviária E o sol tá quente galera, o sol viu O sol tá quente hein Eu tô salgado, eu tava na praia E aí o bicho salgado Com o sol hein Olha só Avenida Borges de Melo, dando um rolezão por aqui hein Valda XRE Mostrando aí o nosso Ceará Passei no sinal vermelho Já tinha fechado Putz Será que deu laranja Será que deu tempo hein galera Acho que quando eu entrei já tava vermelho Que o carro tá bem aí na minha frente né Tomara que dê certo Tomara que não tem a câmera ali Acho que tem não Que o sensor do celular não acusou né Pense no sol quente viu galera Pense no sol Que na avenida Borges de Melo Aí Borges de Melo Arrancado da moto Borges de Melo Pra cá dar acesso Galera eu vou Aqui é Borges de Melo Tô indo até o bairro Montese Viu 200 metros Vire a esquerda na rua Damasceno-Girão Rua Damasceno-Girão Em 200 metros É Vire a esquerda na rua Damasceno-Girão E depois use qualquer faixa Para virar levemente a direita E acessar a rua Alberto Magno Alberto Magno galera Aqui ó Já entrei no Montese É bem pertinho né Por isso que o mapa vem Use qualquer faixa Para virar levemente a direita E acessar a rua Alberto Magno Pronto Porque galera Se eu tivesse vindo pelo aeroporto Seu destino estará à direita Se eu tivesse vindo pelo aeroporto Aí É bem mais longe Porque é uma rodeada medonha né E por aqui ó Eu já tô no Bem pertinho hein Show de bola Show Valda XRE Mostrando aí o nosso Ceará 400 metros Show Olha o som Olha o som Será que aqui é faixa de ônibus? Não Show de bola Seu destino está à direita Magalhão Mota Eita Felipe Tá aqui na sombrinha Tá aqui na sombra Show de bola hein Lbulha P Anna Eitaفي Media Tá aqui A Joachim